Olha, começa hoje a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19 para crianças. O repórter Neto Mota está ao vivo em um dos pontos de vacinação. Vamos lá falar com ele, para ele explicar melhor para a gente como é que está agora a questão da vacinação começando hoje, mas para aquelas crianças que tomaram a Coronavac, tá certo? Não é isso, Neto? Isso mesmo, Bia. Mais uma vez, bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está junto com a gente aqui no Balanço Geral. A Secretaria Municipal de Saúde aqui de Maceió se prepara para, a partir das 8h30 da manhã, a depender de cada abertura das unidades de saúde que vão oferecer, e também dos pontos fixos, a aplicação da segunda dose da Coronavac para o público infantil de 6 a 11 anos, com um intervalo de 28 dias desde a aplicação da primeira dose. Aqui na capital de Alagoas, essa administração da Coronavac para esse público de 6 a 11 anos começou lá no dia 4 de fevereiro, e até agora mais de 20 mil doses já foram aplicadas. Falando agora de população geral infantil, de 5 a 12 anos, Maceió já vacinou mais de 40 mil crianças. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde, esse número aí varia de acordo com os balanços de cada mês. Reforçando aqui, por exemplo, na unidade de saúde do Val Cortez, onde eu estou, já tem gente procurando saber como é que está a imunização infantil, agora iniciando o final de semana com essa novidade da segunda dose da Coronavac para o público a partir dos 6 anos. Lembrando que quem tem 5 anos, as crianças a partir dessa idade, tomam a vacina da Pfizer também. Todas as informações também são repassadas nos maiores detalhes dentro dos pontos de vacinação e também nas unidades de saúde. Vamos saber então quais são esses pontos na tabelinha que a gente preparou para deixar o nosso telespectador muito bem informado. Onde vai vacinar então as crianças a partir dos 5 anos? Lá na Mangabeiras tem o ponto de maior movimento hoje de vacinação que fica no Maceió Shopping. Por lá as doses são aplicadas de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 horas da noite. 12 horas de imunização. Tem também ponto lá no terminal de ônibus do Osmã Loureiro, que fica no bairro do Climabon, de segunda a sábado, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. No Papódromo, no Vergel do Lago, segundo a sábado, também, 9 da manhã às 4 horas da tarde. Na Praça Padre Cícero, parte alta de Maceió, Benedito Bentes, segunda a sábado, das 9 da manhã às 4 horas da tarde. E tem também no Shopping Pátio Maceió, de segunda a sábado, das 3 da tarde até as 9 horas da noite. E domingo, do meio-dia, às 6 da tarde. Vamos falar agora onde vacinar as crianças a partir dos 6 anos? Temos então a unidade de saúde do Uval Cortês, aqui no bairro do Prado, onde o nosso link foi montado, que funciona das 9 da manhã até as 8 horas da noite para essa imunização. Tem também o segundo centro de saúde do Poço, das 9 da manhã até as 4 horas da tarde. Tem aplicação lá no Ouro Preto, no mesmo horário. Unidade de saúde Cláudio Medeiros, que fica lá no Rio Novo. Tem Paulo Leal, no Feitosa. Arthur Ramos, no Henrique Ekelma, de 9 às 4 horas da tarde, também. Finalizando, tem a unidade docente assistencial, professor Gilberto de Macedo, lá na UFAL. E Vanderli Maria de Andrade, no Riacho Doce. A maioria delas funcionando das 9 da manhã até as 4 horas da tarde, reforçando com essa aplicação da segunda dose agora da Coronavac para o público infantil a partir dos 6 anos. Beatriz Lacerda. Muito obrigada por essas atualizações, Neto. É sempre bom a gente estar lembrando aos pais que já colocaram seus filhos para tomar a primeira dose da vacina. Ele está falando da Coronavac, que é aquela que tem um intervalo menor entre a primeira e a segunda dose. Como vocês viram, Neto, dizendo aí, somente as crianças, a partir dos 6 anos, é que tomam a Coronavac. E tomaram a primeira dose já desde 4 de fevereiro. Então, hoje, dia 4 de março, já começa, então, o prazo para que as crianças que tomaram Coronavac voltem para receber a segunda dose. Preste atenção se foi o caso do seu filho, ele já passou aí a lista atualizada dos locais de vacinação infantil. Aqui são vários, né? 13 pontos. Então, está aí o serviço que o Neto trouxe para a gente. A gente sempre está lembrando isso. É muito importante falar da vacinação, até porque Maceió ainda não atingiu nem 50% do percentual de crianças vacinadas. São mais ou menos 106 mil só aqui no município e em torno de 41%, 41 mil, aliás, crianças é que tomaram essas doses. Então, a gente ainda está um pouquinho atrasado. É sempre bom reforçar o serviço. Muito obrigada, viu, Neto?